Eu quero seguir, professora, perguntando o seguinte, parece que ao debater nas escolas, nos meios de comunicação e nas redes sociais, as festas e a cultura negra, que a senhora explicou também, temos um olhar para a sua importância em sua expressão cultural e pouco se fala dos sujeitos sociais envolvidos e suas experiências com essas manifestações culturais, suas experiências culturais herdadas. Então, por que isso ocorre? Por que se enfatiza a expressão cultural, ao mesmo tempo que a gente não enfatiza o papel dos sujeitos nessas expressões? Seria um problema na forma como se trabalham essas manifestações desde a escola? É, né? É uma ótima pergunta também, Henrique. Acho que isso é um pouco fruto dos folcloristas, não é? Porque toda a produção, eu estou botando a culpa toda nos folcloristas, vocês estão vendo, né? Estou botando tudo nos folcloristas, estou botando todo o problema lá dos folcloristas. Mas, a gente, nós temos uma herança, e aí os intelectuais, brancos e negros da academia, a gente tem uma herança muito complicada, que é a dos folcloristas. Eles, eu já falei, eles são muito importantes, mas eles também formataram a forma que a cultura, e que a cultura popular e que a cultura negra entrou na escola e formatou a nossa cabeça, e a dos jornalistas, e a do turismo, e a do público em geral. Porque eles foram os primeiros a falar de cultura popular e de cultura negra. Então, a produção é muito grande até os anos 80, e aí você vai, a produção, dentro da perspectiva do folclore. O folclore são aquelas tradições de um povo. E quais são as tradições? Aí é o gênero, aí é o artesanato, é a festa, é a brincadeira de roda. Então, eles estão preocupados com o gênero, e não com quem faz. Eles, inclusive, nem citam os detentores, nem citam os sujeitos sociais. Vocês vão pegar os livros de folcloristas sobre maracatu? Não, é difícil você encontrar as pessoas que faziam maracatu no início do século. Eu me lembro do Pereira da Costa, que eu li mais do que os outros folcloristas. Você tem a descrição da festa. E eles investiram demais nos folguedos. Eles adoravam estudar os folguedos. Então, é estudo, ou pão gado, maracatu, ou jongo. E dessa forma, o gênero entrou na escola. E o folclore, de alguma forma, foi derrotado na universidade. Ninguém estudou folclore. Vocês não estudaram, nem eu estudei folclore na universidade. Os historiadores, principalmente os sociólogos, antropólogos, enterraram os folcloristas. Mas enterraram os folcloristas na universidade. Mas eles estão aí na rua, eles estão nas escolas, estão nas livrarias, estão no turismo. Estão até entre os maracatuzeiros, entre os cungadeiros, entre os jonguedos. Porque eles foram muito educados. Muito mais que a gente. E aí, a força do folguedo e não do sujeito social, eles não valorizam os sujeitos sociais. A fotografia do boi botar na parede, não é isso que a gente tem, não é isso que o historiador quer. E aí, você tem toda razão. Se a gente mostra quem faz o boi, quem faz o maracatu, quem é essa pessoa que faz, ou esse grupo, essa comunidade que faz o maracatu. Como eu conheci, o chão de estrela está aí, e que comunidade é essa? É a que sofre uma violência diária, do índice, analfabetismo, pobreza, desemprego. E eles estão fazendo a coisa no mar lindo de Pernambuco. Então, quando você inverte e coloca o sujeito social, esse homem, essa mulher, essa comunidade, eles produzem cultura, eles são artistas. Eles são artistas. Eles não fazem folclore, no sentido ruim, não é folclore. Eles fazem arte, eles têm talento. Olha a diferença. Você vai olhar para essas pessoas, tenho certeza que você vai olhar de uma outra forma. Os alunos vão olhar de uma outra forma, as crianças vão olhar de uma outra forma. Mas se você leva para a escola, é um cungadeiro, que é descendente de um escravizado, que tem uma cungada desde o século XIX, a cungada de Oliveira, na cidade de Fina, que existe desde o século XIX, está tudo documentado, é de piedade, desde 1900. E ossa é de piedade, desde a cidade de Fina, que é o Fina, que é do localismo. E a forma política, artística, cultural, é desse mundo. Eu acho que é isso que muda tudo. Você quebra uma hegemonia político, que é um branco ou clorístico e diz que aquele folguedo é importante. Não. São os detentores que têm que ser valorizados. Como dizem os jogueiros, para mim, não adianta salvar o jongo. O jongo não vai morrer. Eu adoro isso. O jongo é uma dança afro-marilheira, principalmente aqui no Sistema. Eu acho ótimo. Professor, o jongo não vai morrer. O jongo nunca morreu. Agora, quem está ameaçado é o jogueiro. O jogueiro pode morrer. O que a gente tem que salvar não é o jongo. O que a gente tem que salvar o jogueiro. Eu adoro ele. Com essa frase, sabe, a gente talvez sintetize essa discussão. Que foi dita a muito jogueira. O jogueiro abriu a minha cabeça. Professora, uma coisa que eu lembro quando eu conversava com o Augusto, e tentava aprender um pouco mais sobre o Carnaval, sobre o trabalho dele, eu sempre dizia justamente o seguinte, que uma coisa que surpreende no Carnaval, que eu acho realmente interessante, é que você tem sujeitos que são invisibilizados durante quase o ano inteiro. E, justamente naquele momento, eles são alçados ali ao palco principal do Recife. Eles estão ali diante dos espaços mais importantes, digamos assim, eu diria assim, com maior visibilidade, aliás. Ou seja, diante de uma contradição, de uma invisibilidade social, econômica, de um processo de exclusão, ao mesmo tempo, e naquele momento de festa, eles conquistam, acho que talvez o termo mais adequado, essa visibilidade. Então, as pessoas que frequentemente sofrem a violência, a senhora falou sobre a comunidade de São Estrela, que em Recife nós temos relatos hoje, por exemplo, de grupos, que vinham no ano passado, quando alguns grupos que iam ensaiar o Maracatu, e sofriam, inclusive, repressão, de não poder ensaiar por conta de questões religiosas, etc. Quer dizer, ainda existe essa violência. Mas, ao mesmo tempo, essa festa acaba com um espaço também de conquista dessa visibilidade, mesmo que seja provisória. E aí, essa visibilidade é muito importante, a não visibilidade, como eu falei de nisso, a gente tem que pensar a cultura como um local de conflito. E aí, os conflitos permanecem. Por mais que esses detentores, eu estou chamando de detentores, nem sei se é a melhor palavra, mas, assim, eu não estou usando populares, não estou usando negros. Detentores é o termo técnico, do fã. Nem sei se é uma boa ou não, a isso. Mas, eu tenho um fato, que são aqueles que sabem fazer. São os que, dentro da legislação do patrimônio imaterial, quem sabe fazer, eles detêm aquele conhecimento. Então, os detentores, seja das músicas de carnaval, ou do maracatu, ou do jongo, esses detentores, eles têm um momento de visibilidade, onde eles conseguem se afirmar, mas os conflitos e as hierarquias se mantêm, porque o carnaval é dominado pelas agências de turismo brancas. E aí, as hierarquias se reproduzem. Ao mesmo tempo que esses detentores subvertem, as hierarquias montam. Então, cabe a nós, eu entendo, que aí a gente pode entrar, aí os historiadores podem entrar, como o Augusto fez, contando uma outra história, dando visibilidade a esses atores, atores, artistas, músicos, detentores, que criaram, que transformaram a dominação, transformaram o mundo musical e artístico, e não têm um devido reconhecimento. Isso a gente pode fazer. Isso os nossos alunos podem fazer, isso os professores podem fazer. levando para... Isso é contar a história de baixo para cima. Nós não podemos contar a história do carnaval de Recife, nem do Rio de Janeiro, a partir da Rio Tour. Não sei como é que chama aí em Recife, deve ser Recife Tour. Aqui é a Rio Tour. Quer dizer, se a gente conta a partir, a gente não vem com esses protagonistas que fazem toda a diferença. Então, no campo cultural, nós, historiadores, podemos ajudar a interter essa história. Acho que a gente tem que fazer isso. Levá-los para a escola. Eu digo sempre, acho que os professores têm que levar os detentores para a escola. Têm que levar os artistas negros para a escola e mostrar o seu talento. quando os alunos entram em contato com o talento de pessoas que não são reconhecidas publicamente ou socialmente, e aí o aluno desperta. essa pessoa não é quem eu pensava. Porque a luta contra o racismo e a luta contra o racismo no campo cultural é fundamental. Porque o campo cultural é um local forte de reprodução do racismo. Então, se é um local forte de reprodução do racismo, é ali que a gente tem que lutar contra o racismo. E a gente precisa sensibilizar. A luta contra o racismo é uma luta que passa pela sensibilização. E a sensibilização é valorizar os sujeitos sociais. É a sua primeira pergunta. Como é que a gente trabalha com sujeitos sociais? Valorizando esses atores, esses artigos. Essa fala da senhora, do senhor presidente, é tão importante, porque nós temos aqui o Stênio Batista, ele é aqui de Marcona, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá do campus Caetor. É o nome do nosso amigo André Líder, que é da escola também de formação de professores de história. Temos aqui muitos professores de história da rede municipal do Recife. São colegas nossos que estão aqui acompanhando. E que uma questão que eu fiquei pensando, nós trabalhamos em escolas da periferia do Recife, e frequentemente esses sujeitos, esses atores, eles são os vizinhos. São pessoas que estão ali na comunidade e frequentemente elas passam desapercebidas, elas estão dentro desse processo. E aí, quando as próprias escolas dessas comunidades, elas passam a valorizar esses sujeitos pela arte que eles produzem, que eles estão inseridos, nós temos um outro processo de valorização, acho que, de debate, acerca de essas manifestações, dessa cultura negra, desse combate ao racismo. Enfim, eu penso que é muito importante essa fala da senhora.